E na terceira rodada, que também não foi tão boa nas perguntas, a gente conseguiu se recuperar. E a gente vai conseguir realizar todos os nossos sacos. A gente conseguiu muito mais do que a gente esperava. O que? Eu acho que você tem feito isso. Eu estou lendo, 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 eu estou lendo. É inacreditável, gente. Tati, 149.898 reais. Para quem veio aqui buscar 15 mil, vocês estão saindo por 10 vezes mais. Então, parabéns pela resiliência, pela batalha, pelo amor de vocês duas, por batalhar por uma família. Por entender que a família é do jeito que a gente quer construir, contanto que a gente seja feliz e respeite o próximo para ser respeitado. Então, parabéns aí para vocês. E quer falar alguma coisa, fica à vontade de dizer que você tem 149.898 reais. Cara, só tenho a agradecer a tudo, meu Deus. Muito louco viver isso, ver do outro lado da tela e estar aqui é uma loucura inexplicável. Ver que é real, que é possível, realmente, que vale a pena sonhar. Meu Deus. E vale a pena acreditar. Meu amor, amém. Manda foto do bebê quando eu nascer, cuidado. Pode deixar. Dá um beijo na família, se ela é desfeita, é um honro, um agradecimento obrigado com a Galú.